Sobre uso de vídeo na educação, trouxe uma frase bem interessante que eu gosto, do Moran, desse trabalho que ele fez nessa publicação, que é o vídeo na sala de aula. Dá uma olhadinha, vídeo para os alunos significa descanso, olha só, descanso e não aula. Então isso modifica a postura, as expectativas em relação ao uso do vídeo. Precisamos, nós professores, precisamos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento pedagógico. Ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para estabelecer novas pontes entre vídeos e as dinâmicas de aula. Olha que frase bonita, olha que pensamento bonito do professor Moran. E é justamente isso que eu trago, essa ideia que eu trago para você que está aí me acompanhando. O vídeo, a gente não está acostumado a associar o vídeo como uma obrigação, o vídeo como uma atividade de estudo. Então você pode aproveitar o uso do vídeo na hora que você vai inserir o vídeo na sua disciplina, como uma forma de sair daquela rotina, de sair daquela coisa repetitiva. Olha expositiva, olha expositiva, olha expositiva. E aí você pode fazer o uso dos vídeos. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem. Já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação. Eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.saladeaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço e fala, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato. Tá? Tchau. 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 Tchau.